Bom pessoal, está tendo uma live neste exato momento no canal Unisat Ok? Dá uma entrada lá no canal Unisat aqui no Youtube Estão falando sobre a migração das parabólicas, os satélites que possivelmente serão escolhidos E o pessoal da Century está também nesta live, ok? O Hélio lá da Century, os engenheiros estão nesta live Então entre no canal Unisat neste momento agora ao vivo, ok? É um convite que eu estou fazendo para vocês, estou assistindo aqui Espero que vocês também assistam para ficar mais informados sobre o assunto